Fala, Kamikaze tá na área! Ixi, que tá gelado, o ar tá gelando Pois é, esse vídeozinho com o Audi, né? É, vídeozinho com o Audi Trazer uma notícia ruim pra vocês Mas, é consertável É consertável, não sei, eu não tirei essa palavra não, mas já tirei e tá bom É consertável Seguinte Aconteceu um BO no HD, no meu computador Ih, fudeu, tive que formatar Homem, eu perdi, foi tudo Pronto, perdi tudo, edição de vídeo, perdi tudo Tá, é... Eu, porque assim Canal do YouTube é bacana, você tem só que prestar atenção nas coisas Pra organizar as coisas pra dar tudo certo, tá beleza? É assim que funciona Antes que você fique dizendo É que o YouTube é muito difícil Não, não é nada difícil não Você que não quer e acabou Então, você tem que se programar pra certas coisas E deixar algumas coisas prontas Foi o que eu fiz, né? Eu tinha vídeos de abertura do canal com os patrocinadores e tal E foi tudo pro espaço Ah, meu Deus Acaba tendo que ir pra não chorar E agora, boy, como é que faz? Bem, agora é o seguinte Eu vou tentar baixar um vídeo Eu vou tentar não Eu vou baixar um vídeo no canal Que é o vídeo da abertura Mas, infelizmente Eu não sei se vai ficar essa qualidade toda Porque quando nós passamos para o YouTube O YouTube ele arranca um pouquinho de nada Da qualidade Mas é besteira E quando você tira do YouTube também Ele arranca um pouquinho Eu acho que isso é da... Sei lá, do download, né? Aí arranca um pouquinho de qualidade Mas, vamos lá Vou tirar pra fazer essa abertura de novo, certo? Então esse vídeo aqui que está sem abertura Infelizmente Peço desculpa aí aos patrocinadores Poxa Ipiranga e tal E depois eu vou ver como é que eu faço Pra ter patrocínios Pra os vídeos de treino Mas isso aí é outra história Vamos focar aqui na história dos patrocinadores Os caras são bacanas demais comigo Tanto a galera do Posto Santa Rita Quanto o Patrício Todo mundo Todos os meus patrocinadores Sem exceção de nenhum, tá bom? Manda até um abraço pra todos vocês aí E é nóis, beleza? Então já fica avisado Antes que fala Antes que ache estranho, né? Com razão Pô, o que é que está acontecendo? Não está mais entrando os patrocínios As propagandas e tal Então esse vídeo vai ser Esse esquema aí Beleza? Os próximos Vai ser tudo de boa E eu queria saber de vocês Se vocês estão achando interessante Esses vídeos de treino Se querem que eu traga Vídeo feminino também Ou só arregaço aqui mesmo O vídeo masculino Eu, o cachorrão Demonstra, né? O Júlio Rocha Se vocês querem saber Da história também Dos caras, né? Das antigas Do Júlio Nas pessoas, né? Esses dias eu andei Falando com o Boy King Kong Ixi, ali eu gosto de graça, viu? Ô moleque sangue bom do cara Aí Dou valor King Kong Eu dou valor Vocês vão entender Por que que eu dou valor King Kong Não tem zoada com ele, não Ou ele Ele é É uma cara só Ou é aquilo ali Ou não é Pronto Acabou Ele é assim Grande abraço pra você Reginaldo King Kong Tamo junto Falar depois Combinar com ele, né? Caso ele queira Reginaldo é um cara Bem de boa, assim Ele É mais Imaginar dele, né? Essa é a palavra certa Então não sei se ele vai curtir Fazer um vídeo e tal Falando Enfim Isso aí é besteira Isso aí eu vou Vou ver depois Beleza? Então é nóis, cara É nóis Fazendo o carro Vlog pra vocês Que eu sei que vocês não gostam muito O negócio de vocês É o cacete mesmo de moto Botar pra arrepiar mesmo Nas bichonas Só o cano Falando nisso Eu tô com uma saudade da porra, viu? Tô com vontade De renunciar o carro pra vender Quem quiser o Audi Tá aí, viu? Tá pra vender Mas não é com conversinha de Pago tanto Pago tanto O valor é O que tá anunciado E acabou-se Mas por que você quer vender? Porque não dá problema Essa porra Não quebra? É sério, gente Eu não faço mais manutenção nesse carro Porque não Fica dando B.O. Tem coisa pra trocar Tem coisa pra fazer Tem, claro que tem Todo transporte tem Mas não é Não fica quebrando Entendeu? Não fica dando prego Não fica Praticamente todo dia Eu ando no carro Não vejo nenhum B.O. Assim De parar De encher o saco Entendeu? De porra Caralho Não sei o que Tem que fazer isso Isso é urgente Isso é uma coisa grave Não Ah, de boa Tem coisa pra fazer Pequena Que não dá nem vontade Do cara mexer Na moral Ah, funciona A parte elétrica dele Todinha funciona Os vidros funcionam Farol Motor Não tem vazamento Não tem fuleiragem Fiz a limpeza Do arrefecimento Tá tudo de boa Óleo de boa Pegar uma moto Pegar uma moto defeituosa Pra ficar dando prego E eu fazendo Vídeo mecânica Pra vocês Que eu tô ligado Que vocês gostam Então é isso galera Fui Depois a gente troca mais ideia Camikaz tá na área Tá com treino Agora tá com tudo Essa bexiga Eu vou finalizar no hip hop Fui galerinha Todos com Deus